Eu fui eleito para governar. Eu vou governar. Eu quero ser julgado quando eu terminar o meu mandato. Eu plantei várias jabuticabeiras. Eu quero saber quando jabuticava a gente vai colher no final do meu mandato. Por isso que eu tenho que ficar irrigando toda hora, tenho que ficar tirando carrapicho de perto do pé, sabe? E eu vou trabalhar. Pode ficar certo que eu vou trabalhar muito para que esse país volte a ser grande, volte a ser respeitado. Hoje o Brasil voltou a ser um país, ser levado em conta. O Brasil faz parte da política internacional. Esse ano a gente vai trazer para cá o G20, em novembro, que é a reunião das 20 maiores economias do mundo. O ano que vem nós vamos trazer a COP, que vai ser o maior encontro climático do mundo. E vamos trazer os BRICS, que é o sul global, representado mais pela China, Índia, Brasil, África do Sul e tantos outros países. Então, esse país tem que dar certo. O meu compromisso, sabe, com a minha consciência, com o povo brasileiro, é para que esse país dê certo.